Vadile, você me dá um autógrafo, assim, autógrafo, aqui pra mim, só um, rapidinho, só que, por favor. Ah, cara, por que não? Meu nome é Zé Maria. Zé Maria. Zé Maria. Isso, eu sou minha. Maria. Um, oh, Vadile. Vadile, obrigado. Obrigado, Vadile, nossa, eu tô... É que, assim, eu adoro vocês, eu acho, por exemplo, assim, tipo, Balacobreque, nossa, eu acho um clássico. Você não sabe o Balacobreque? Adoro, já ouvi mais de 50 vezes, eu ouço direto isso, assim, até desculpa falar, mas que, na verdade, eu, eu gosto muito de você, sabe, Vadile, eu, assim, eu gosto do jeito que você dança, que você canta, a tua voz, você no palco, você nos clipes, você, eu... Você lembra muito uma pessoa que foi muito importante pra mim no passado, assim, ó, uma mulher que eu amei muito. Ótimo, vamos, né? Vai prazer. Maior tchau. Obrigado, hein? Muito bom. Muito bom. Patrick. Patrick. Avadilio, Patrick. Aqui, Patrick. Patrick. Avadilio me lembra a Dóris, Patrick. É isso? A Dóris, Patrick, o amor da minha vida. Hoje, Maria. É isso, Patrick. Eu sou a Avadilio. A Avadilio parece com a Dóris, Patrick.